Quando a noite for longa demais A escuridão roubar sua paz Posso ser eu o risco pra uma faísca Posso ser eu o lume que se arrisca Solo no breu, fagulha imune a dor Só pra lembrar que você tem um amor Quando a espera for tempo demais A esperança cansada e gasta no chão Posso ser eu o braço que te carrega Posso ser eu o laço que te entrega Fé no apogeu A mão que rega a flor Só pra lembrar que você tem um amor Pode a razão desabar Deixa cair o perdão em gotas Pagam a secar Eu buscarei a mais clara das fontes Só pra lembrar, só pra lembrar Que você tem meu amor Leito coberto de sonho e mel De peito aberto, bem perto do céu Nunca é deserto, nem nada é tão mal Quando se tem um amor Só pra lembrar, só pra lembrar Que você tem um amor Quando a espera for tempo demais A esperança cansada e gasta no chão Posso ser eu o braço que te carrega Posso ser eu o braço que te carrega Posso ser eu o laço que te entrega Fé no apogeu A mão que rega a flor Só pra lembrar que você tem um amor Pode a razão desabar Pode a razão desabar Deixa cair o perdão em gotas Pode o ar se secar Eu buscarei a mais clara das fontes Só pra lembrar, só pra lembrar Que você tem meu amor Leito coberto de sonho e mel De peito aberto, bem perto do céu Nunca é deserto, nem nada é tão mal Quando se tem um amor Só pra lembrar que você tem um amor Só pra lembrar que você tem um amor Só seu Só seu Obrigado.